E aí, tudo bem? Tudo bem pessoal? Fazendo um vídeo aqui no carro. A gente vai, tá eu e a Giulia? Fala, fala oi. Oi. Fala tudo bem? Tudo bem. A eu e a Giulia. A Giulia é a minha filha, de dois aninhos. Dois anos, né Giulia? Good. E hoje a gente vai, eu vou tentar comprar um microfone adequado para a GoPro. Hero 3, né? A Hero 3 Silver Edition que eu uso. Porque tá ouço filmar com o microfone Xing Ling que eu comprei pela internet aí. E pra ver se esses vídeos saem melhor, né? Tá ficando ruim o áudio. O áudio do vídeo aí. Né galera? É, já que a gente tá fazendo esse canal pra mostrar o que a gente faz aqui no dia a dia. As coisas que a gente curte, as coisas que a gente gosta. Então vamos fazer direitinho. Vamos comprar aí um microfone legal. Agradeço aí, né? Ao pessoal que a gente tem acompanhado aí, os canais, né? RPG Londres, Rolê de Londres, Afonso Yamaha. Um salve aí pra vocês que me ajudaram aí. Deram o... Comechei o menino lá da Califórnia também, o Panda, né? É, valeu pela dica. O pessoal usa o Sony, né? A maioria da galera aí tá usando o microfone da Sony. Então, vamos ver se eu acho o Sony lá ou então compatível, né? Que seja bom, estéreo e tal. E mandar um salve aí, né? Pra galera. Mandar um salve lá pro Renato. Renato Araújo de São José dos Campos. Mandar um salve pra Tabata Lobo também, que mandou um salve pra mim. Né? Quer dizer, falou que vai mandar, né Tabata? Mas tá bom, tá aí, ó, um salve aí. Ela escreveu, na verdade, um comentário lá. Ah, no próximo eu mando um salve pra você. Um tal de moto abraço aí. Beleza, mas tá valendo também. Ela mandou lá um por escrito. Oi, filha. Ah, tá bom. Papai já dá. E... Então é assim, né? Um abraço aí pra Tabata, eu já falei. Pro Renato Araújo. Mandar um salve pro Eliabne, pro Parente Aspa. Parente Aspa do Paraná. Mandar um salve... Pra o... João Ricardo Toniato de Maringá, no Paraná. Papai pega mais já. E... E também mandar um salve pra galera aí. Todos os motoboys de Londres. Tchocoso, né? Não sei se ele vê esse vídeo também. Um salve pra ele. Um salve aí pro... O cara que eu acompanho os vídeos também. Que é... Que é lá do Brasil. É... Lógico, todo mundo acompanha do tiozão aí e tal. É... Mas... Também curto aí um carinha, meu. Que eu descobri. O carinha lá de Maceió, velho. E... Pra te falar a verdade... A motoca dele é uma... É uma... É uma scooter, velho. É uma Garelli, sei lá. Com motor de CG, se eu não me engano. Uma parada assim. E é muito louca a motinha dele. Toda preta e verde e tal. Mamãe tá vindo. A motinha dele é toda preta e verde. Uma moto 10 mesmo. Bacaninha. Uma biletinha. Tipo uma bizinha e tal. Sei lá que moto que é aquela, velho. E ele modificou e tal. Colocou uma ponteira. Não sei o que, papapá. E... A gente também segue ele. Um abraço também pro moleque. Tem 15 anos. Mas é isso aí então. Um abraço pra todo mundo aí. A gente se vê aí no vídeo. Falou!